Bom dia, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações e que a nossa presença hoje aqui seja bastante agradável e, acima de tudo, proveitosa para cada um de nós. Ali na esquina tem um posto Ipiranga, eu comentava com o Peruche agora há pouco, é a terceira vez em 15 dias que eu venho aqui para falar a mesma coisa. Então, eu me lembrei daquele bonequinho que fica lá e o cara fala, posto Ipiranga, aí ele fala, você não sabe falar outra coisa, não? Então, se tiver aqui alguém que já esteve aqui anteriormente, numa quinta, numa segunda, provavelmente se faça essa pergunta, mas é a mesma coisa mesmo. Eu vou usar como ponto de partida, para que a gente possa desenvolver algumas ideias, um trechinho do Livro dos Espíritos, muito conhecido por todos nós, que está na Lei de Adoração. Terceira parte do livro, uma parte chamada Adoração Exterior. E aqui eu vou destacar só duas perguntas para a gente usar como ponto de partida e depois desenvolver, como eu disse, algumas ideias. Alain Kardec, na 653, perguntou assim, a adoração necessita de manifestações exteriores? Adoração a Deus, naturalmente. Primeiro, vamos fazer uma reflexão rápida e situar bem. O que são manifestações exteriores de adoração? É claro que cada um de nós tem clara noção disso. É tudo que vá além do sentimento. É tudo que extravase, é tudo que extrapole o íntimo. É tudo que se manifeste de forma visível, audível, é tudo que se passe exteriormente. Então, um acender de uma vela, um ritual qualquer que seja, um batizado, um casamento. Porque o Espiritismo, como nós sabemos, não possui absolutamente nenhum tipo de ritual, cerimonial, de liturgia, o que quer que seja. Então, por exemplo, o uso de... Eu anotei aqui algumas coisas. Preces especiais para determinadas situações, defumadores, cânticos, talismãs, amuletos, altares, imagens, vestes especiais, enfim, que a gente possa imaginar que seja visível. As genoflexões que normalmente se fazem. Então, a pergunta foi essa. Precisa disso para se relacionar com Deus? E nós, obviamente, conhecemos qual é o posicionamento espírita. Eu só vou falar aqui rapidamente. A verdadeira adoração é a do coração. Ou seja, é a do sentimento. Tudo está no sentimento. O nosso relacionamento com Deus não precisa ir além disso. Se nós fazemos uma prece aqui audível, se nós usamos, eventualmente, algum tipo de prece, como o Pai Nosso, feito agora, trata-se apenas, não se trata de um ritual, trata-se apenas de um modo de fazer uma prece de forma coletiva, para que todos possam acompanhar, e unindo sentimentos, unindo pensamentos, esta força se torne maior, e, consequentemente, possa produzir uma ligação mais expressiva com o Criador, de forma a provocar um envolvimento maior. Em seguida, ele pergunta assim, porque ficou claramente entendido que não precisa, não é necessário, mas, então, ele quis saber se pode ser útil. E os Espíritos disseram assim, sim, sim, se não for fingimento, porque é sempre útil dar um bom exemplo. Os que fazem apenas por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente essa aparente piedade, aí dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que possam supor. Porque, é claro, a coisa foi colocada aqui de uma maneira simples, não é necessário, mas a influência que pode ter sobre outras pessoas, pode ser útil? Pode, se for uma coisa sincera. Porque se aquilo que a pessoa está vendo o outro fazer, em termos de práticas religiosas, mas, ao mesmo tempo, vê a conduta da pessoa, lá fora, e essa conduta não condiz, não tem aquela piedade, aquela caridade, não é aquela pessoa bondosa, que aparenta, que os seus atos aparentam, então, aquele que está de fora, que supostamente poderia ser bem influenciado, pelo contrário, vai se afastar, porque ele vai olhar e vai falar, bom, se tudo aquilo que essa pessoa faz lá, aqui fora, resulta nisso que eu estou vendo, então, deixa eu ficar bem longe daquilo, porque aquilo não deve ser boa coisa. É nesse sentido que se coloca a situação aqui. Não há, absolutamente, nenhuma necessidade. necessidade. E a última questãozinha, Deus tem preferência pelos que o adoram de uma forma ou de outra? Aqui, ainda uma vez, fica confirmada a mesma posição. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração. Vírgula. Do fundo do coração, ou seja, sentimento. Nesse relacionamento do homem com Deus, não precisa mais do que isso. porém, há um acréscimo fundamental aqui. Fazendo o bem e evitando o mal. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, fazendo o bem e evitando o mal. Deus prefere estes aos outros, àqueles que pensam honrá-lo com cerimônias, que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Essa reflexão inicial, eu a fiz, eu a trouxe, para que a gente possa estabelecer uma linha de comparação, um paralelo, que nos proporcione algumas reflexões em torno do que pensava o Cristo, comparando com o que diz a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita traz alguns posicionamentos. É óbvio que nós não vamos conseguir aqui estabelecer todos os pontos em comum entre a religião espírita e a religião de Jesus. Se nós podemos chamar assim, evidentemente, a religião de Jesus. O modo como ele pensava, o modo como ele via essa questão toda. E, se eventualmente alguém se sentir desconfortável com a palavra religião espírita, coloque no lugar dela a doutrina espírita que fica do mesmo tamanho. Porque eu sei, não é novidade para nenhum de nós, certamente, que dentro do movimento espírita muitas pessoas não se sentem confortáveis quando nós atribuímos ao espiritismo o caráter de religião. Então, esses que preferem uma doutrina laica, muitas vezes arrepiam quando se fala em religião. Quem quiser aprofundar um pouquinho isso, só abrindo um parêntese rápido, e tirar eventuais dúvidas sobre o que pensava Allan Kardec a respeito, eu sugiro a leitura aqui da Revista Espírita de dezembro de 1868, que começa com um discurso de abertura pelo senhor Allan Kardec numa sessão anual comemorativa dos mortos, realizada na Sociedade Espírita de Paris em 1º de novembro de 1868. E o título desse pronunciamento dele é exatamente uma pergunta. O espiritismo é uma religião? Sugiro a leitura. Depois vocês vão ver qual era a opinião do senhor Allan Kardec a respeito disso. Não vou falar sobre isso hoje, não é o meu propósito aqui. O que pensava, então, Jesus? É isso que eu quero agora comentar rapidamente. Existe um registro, uma ocasião, um acontecimento relatado por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Trata-se de uma ocasião em que o Cristo foi convidado para almoçar na casa de um fariseu. E ele aceitou o convite. E, ao entrar, foi diretamente sentar-se à mesa sem se lavar. Isso, naturalmente, constituía uma grave infração às leis vigentes. Aquelas famosas 613, 600 e tantas regras estabelecidas pela religião existente, então, que era regulamentada pela lei de Moisés. Uma delas era esta, a questão de lavar-se. Só que esse lavar-se não tinha um caráter meramente higiênico. Tinha um caráter religioso, ritualístico. Existia toda uma sequência de como tinha que ser feito. Carlos Torres Pastorino explica isso no livro Sabedoria do Evangelho, para quem quiser mais detalhes, como é que eram essas cerimônias todas. E Jesus, naturalmente, de modo proposital, querendo aproveitar o ensejo para ministrar um ensinamento, ele fez isso, porque sabia que iria suscitar a crítica. E isso aconteceu. Quando o fariseu começou a censurá-lo por haver feito isso, ele começou, então, a ministrar os seus ensinamentos. De que maneira? Começou dizendo assim, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Agora, então, vocês vejam que delicadeza de linguagem. Você vai almoçar na casa de alguém, convidado que foi, chega lá e fala para o dono da casa que ele, por dentro, está cheio de rapina e de maldade. É uma linguagem meiga, doce. Porque as pessoas, normalmente, nós, não é nem errado pensar assim, geralmente pensamos em Jesus como uma figura permanentemente meiga, suave. Algumas pessoas começam a prece, é bonito, é bonito de ver, meigo rabi da Galiléia, é bonito, gostoso de ouvir. Mas será que era sempre assim? Há certas passagens no Evangelho que dão uma clara, nítida, eu não vou dizer nem impressão, certeza, de que ele era doce, ele era meigo, ele era suave. Sim. Quando cabia, em determinadas situações, diante de certas pessoas, ele usava de uma certa severidade, vamos dizer assim, severidade, para não ir além. Vocês por dentro estão cheios de rapina e de maldade. Rapinagem, ladroagem, maldade, não precisa explicar. O que ele queria dizer? Vocês se preocupam exclusivamente com coisas exteriores. Nós acabamos de ler aqui um posicionamento espírita, a esse respeito. Precisa disso? Não. Pode ser útil? Pode, se for acompanhado por um procedimento equivalente. agora, ele via exatamente naquelas pessoas que acontecia exatamente o contrário. Eles faziam todas as ritualísticas, mas, por dentro, não se melhoravam. Continuavam pessoas orgulhosas, pouco caridosas, sem nenhuma humildade, exploradores, porque ele os criticou severamente. Naquela passagem que diz, vocês exploram as casas das viúvas a pretexto de longas preces, etc. Porque eles se aproveitavam de uma situação de dor. Esse é só um exemplo. Eles se aproveitavam de uma situação de dor em que a pessoa se encontrava pela perda de um ente querido e, ao fazerem lá as suas longas preces, etc., iam cobrando, 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 e Jesus disse a eles, vocês arruinam as casas das viúvas a pretexto de longas preces. Ou seja, faziam algo altamente reprovável, que era aproveitar-se de uma situação para tirar dinheiro daquele que estava sofrendo. Qual que é a semelhança com alguma situação hoje existente, naturalmente, será mera coincidência. Então, o que ele queria dizer? Vocês se apegam exclusivamente a questões ritualísticas, mas se esquecem do que é fundamental. Em seguida, ele diz assim, dai antes esmola do que tiverges e eis que tudo vos será limpo. Essa tradução aqui está dessa forma. É de João Ferreira de Almeida. Há algumas traduções, como a do pastorino, por exemplo, estão apresentando de uma forma um pouquinho diferente. Dá esmola do conteúdo. Supõe-se uma situação de um almoço, muita fartura. Então, a posição de Jesus claramente era a seguinte, vocês têm tanta fartura, tanta coisa aqui e lá fora tem muita gente passando fome. Façam caridade, pelo menos um pouco disso aqui, para o pobre que está passando fome. E isso vai valer muito mais para vocês do que ficar cuidando dessas coisas de rituais, de lavar, disso e daquilo. façam caridade. Ele conclamava aquele povo a prática da caridade, querendo mostrar a eles que isto, este posicionamento, lhes valeria muito mais espiritualmente falando, os promoveria muito mais na escala espiritual do que ficar cumprindo rituais sem que as atitudes no dia a dia correspondessem a essa aparente piedade. Em seguida, há dois exemplos claros disso. Quando ele começa com aquela história de ai de vós, que em Mateus é muito extensa e aqui em Lucas é um pouco menos, um desses ai de vós aqui é no seguinte sentido, que ai de vós fariseus que dizem mais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas, mas não esquecendo as outras. Aqui ele começa a falar exatamente de algumas coisas que eles faziam em termos de rituais, por exemplo, pagar o dízimo de tudo que se comercializava. Aqui se menciona as hortaliças, a arruda, a hortelã, etc, etc. Mas era um costume, era um hábito que estava estabelecido na lei de Moisés e eles cumpriam religiosamente. Agora ele diz a eles, vocês fazem isso, mas vocês se esquecem do amor, vocês se esquecem do que é fundamental. E no fim da frase vem algo substancial para a gente pensar. É uma postura altamente semelhante também àquela adotada pelo espiritismo. Ele fala assim, importava fazer isso, mas sem esquecer a outra. Há uma coisa aqui que é clara, o respeito, a tolerância pelos costumes vigentes, pelas crenças existentes. Quer fazer isso? Faça, mas entenda bem que isso não vai resolver o seu problema. Se quiser fazer, faça, mas o importante é o amor, é o discernimento do amor, é a vivência desse amor que vocês estão deixando de lado, apenas apegando-se aos cultos. E isso constituía-se efetivamente num perigo, e se constitui ainda hoje num perigo, porque na medida em que a pessoa se acomoda nessa postura, que ela coloca nisso todas as suas fichas, que ela acha que isso irá resolver a sua situação perante Deus, ela vai abandonar o restante, e vai fatalmente se comprometer, porque o espiritismo está aí a nos alertar, isso não vai resolver nada, o que vai resolver é a transformação interior, é o que se passa por dentro, é o bem que se faz, é o perdão que se consegue realizar, isso fica mais claro ainda numa outra passagem que está no sermão da montanha, mas isso na narrativa de Mateus, porque o sermão da montanha está também em Lucas, só que bem mais curto, em Mateus ele tem três capítulos inteiros, em Lucas não chega a ser um capítulo, então tem um dado momento ali que ele diz assim, e isso é muito conhecido nosso, porque Kardec inseriu em o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um dado momento que ele fala para eles, e aí já não é mais para fariseus, escribas, aí ele já está falando, porque esse irmão da montanha ele está falando ao povo, se você for fazer a sua oferta no altar, e aí você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe ali a sua oferta, vá antes lá reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e faça a sua oferta, ou seja, da mesma forma que no exemplo anterior, você acha importante fazer a oferta, faça, mas saiba que isso não vai resolver o seu problema, tem algum problema lá, tem problema de relacionamento, existe ressentimento, existe mágoa, resolva isso, isso é que é importante, perdão, harmonização com o seu semelhante, feito isso, colocado tudo em pratos limpos, colocado de uma maneira harmoniosa, tudo bem, tudo harmonizado, sem mágoas, sem rancor, se você acha importante fazer oferta, faça, mas ficava claro que não era a oferta que ia resolver o problema, a simples oferta, porque havia essa crença, havia disposições estatuídas aqui, na lei vigente, para cada tipo de transgressão, qualquer tipo de pecado, estava tudo estabelecido, o tipo de oferta, o tipo de sacrifício que era preciso fazer, para a pessoa tornar a ficar pura, mas era tudo coisa exterior, ninguém se preocupava com o lado de dentro, e era isso que o Cristo queria fazê-los despertar, compreender, isso não vai resolver, qualquer transgressão, você resolvia com uma oferenda, ou era um manjar, um cereal, o que fosse, ou animais, uma rola, uma pomba, um carneiro, uma cabra, uma novilha, um boi, dependendo, percebe-se às vezes na leitura aqui da lei de Moisés, que dependia muito da gravidade, da transgressão, então, havia casos que uma rolinha, a gente percebe que resolvia, em outros casos precisava de um boi, se fosse eu, provavelmente ia precisar de um elefante, talvez uma manada, mas, o que o Cristo queria deixar claro é que isso não ia resolver o problema de ninguém, aí, a gente chega numa outra questão aqui, que ele fala assim, onde está, está aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, que os homens andam sobre elas e não se dão conta, não percebem, não o sabem, aqui está dessa maneira, em Mateus, nós sabemos que houve uma comparação, a comparação é sempre a mesma, ele os compara a túmulos, a sepulturas, o que que isso quer dizer? O que que tem dentro de uma sepultura? O que que tem lá dentro? Podridão, podridão, imundice, era isso que ele queria dizer, em Mateus o texto é um pouquinho diferente, mas a comparação é a mesma, vocês são como túmulos, caiados por fora, porque eles se preocupavam exatamente com as questões de ordem exterior, com as ritualísticas, se tudo isso estivesse cumprido regularmente, estava tudo bem, estavam de bem com Deus, Deus estava feliz, então ao dizer assim, vocês são como túmulos, caiados por fora, ele queria dizer exatamente isso, por fora está tudo bem, vocês estão fazendo tudo direitinho, agora por dentro, cheios de podridão, o pastorino explica esse negócio de túmulo caiado por fora, dizendo que era um costume existente, exatamente para evitar isso que o Lucas fala aqui, que distraídamente as pessoas não pisassem nos túmulos, especialmente na Páscoa, que vinha muita gente, então por quê? Porque pela lei, qualquer toque numa pessoa morta, ou mesmo numa sepultura, tornava a pessoa impura, e ela precisava depois fazer um ritual de purificação, então a caiação dos túmulos, era para colocá-los em destaque, fazê-los fáceis de serem percebidos, para que distraídamente a pessoa não pisasse e depois tivesse que submeter àquele ritual de purificação, em Lucas percebe-se que já era uma outra situação em que realmente a sepultura podia estar até coberta pelo capim, pela grama, e as pessoas pisavam sem saber, e aí a comparação que ele faz é um pouquinho diferente, as pessoas pisam nessa sepultura sem saber, vocês são como elas, porque os homens lidam com vocês, eles não sabem com quem eles estão lidando, eles não sabem o que está por dentro de vocês, essa era a crítica, esse era o ponto chave que ele censurava, então eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe interessante, essa questão do respeito que ele teve às crenças existentes de modo especial, uma postura que é também a postura espírita, respeito a todas as crenças sinceras, e diz Kardec, aqui mesmo, nesse artigo ao qual me referi antes, nessa revista de dezembro de 1868, por curiosidade até vou mencionar isso, Kardec criou um credo, um credo espírita, quem foi, quem se lembra da tradição católica ou a conhece, sabe do credo, como é que é o credo católico, pois o Kardec criou um credo espírita, eu não vou dizer agora tudo que ele diz aqui, mas está lá, e lá no fim, uma das coisas que ele menciona de uma forma explícita, como se necessário fosse ainda fazê-lo aqui, porque isso já estava suficientemente claro na doutrina, é assim, respeitar todas as crenças sinceras por irracionais que nos pareçam, sem violentar nenhuma consciência, então vejam que isso na doutrina espírita está claramente colocado, é claro, crenças sinceras, e Jesus deu esse exemplo, quer oferecer dízimo? Ofereça, só fique sabendo de uma coisa, isso não vai resolver o seu problema, quer fazer oferta? Faça, só entenda que não é isso que vai resolver o seu problema, e deixava a coisa clara, porém, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, algumas pessoas entendem, isso, nós vamos pegar aqui no evangelho de Mateus no sermão da montanha, algumas pessoas entendem que Jesus sancionou tudo o que estava na lei antiga, no velho testamento, por causa disso aqui, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, esta tradução aqui, como eu disse, é de João Ferreira de Almeida, existem algumas traduções diferentes, como por exemplo, a do pastorino, existe uma opinião muito abalizada dentro do movimento espírita do professor José Reis Chaves, que é um mineiro muito conhecido, se formou para padre, ou estudou para padre, estudou a Bíblia profundamente, conhece toda essa origem grega, hebraica, explica muitas vezes essas palavras, e ambos dizem exatamente a mesma coisa, o novo testamento foi escrito em grego, a palavra usada aqui não é cumprir, não se deve traduzi-la pelo verbo cumprir, mas sim pelo verbo aperfeiçoar, há uma diferença grande, aperfeiçoar, porque as pessoas muitas vezes falam assim, não, Jesus concordou com tudo, ele aprovou tudo, ele disse que veio cumprir a lei, não, não disse, ele disse que veio mudar, veio melhorar, veio aperfeiçoar, havia coisas que podiam até parecer boas para 1800 anos antes, como foi o caso de Moisés, que em frente a determinadas circunstâncias, ele teve que estabelecer algumas coisas, até de uma forma muito drástica, dura, dura demais, que aos olhos nossos de hoje, é uma coisa absurda, e já era absurda dois mil anos atrás, aos olhos de Jesus, tanto é, o que confirma a realidade dessa tradução do Pastorino e do Chaves, é o próprio texto do Evangelho que vem depois, porque aqui está assim, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir, só que ele começa a falar em seguida coisas, onde ele começa a mudar aquilo que estava na lei antiga, então vejam que a coerência não existiria, se ele tivesse dito eu vim cumprir, ele não ia mudar, não é? aperfeiçoar, aí ele começa, vou dar três exemplos aqui, ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matasse era réu de juízo, isso onde é que estava? Isso está no decálogo, não está? Os chamados dez mandamentos, que são tidos até por nós espíritas, Kardec colocou aqui no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os dez mandamentos são vistos como coisas realmente de origem divina, e houve todo um acréscimo elaborado por Moisés, a chamada lei civil, que ele se viu obrigado a estabelecer para controlar, disciplinar e poder conduzir o povo, mas mesmo, o que eu quero chamar atenção é nesse ponto, mesmo para isso, mesmo no não matarás, no não adulterarás, em vários outros que estão aqui, Jesus ampliou, ele achou que o não matarás não era o suficiente, não matar é um absurdo, não matar é o ponto extremo, aí ele fala assim, eu porém vos digo, aquele que se encolherizar contra o irmão já será réu de juízo, aquele que chamar o irmão de tolo já será réu de juízo, aquele que chamar o irmão de louco já será réu de juízo, ou seja, ele estabeleceu uma nova postura tornando mais severa a legislação, porque para ele ficava ali, é não matar, o resto podia, então você pode xingar o outro, pode ofender, pode agredir, pode fazer o que quiser, ou não matar, há situações um pouco mais drásticas que estavam na lei antiga, por exemplo esta, vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente, isso de fato estava na legislação de Moisés, está lá no Levítico, está no Deuteronômio, está até no livro do Êxodo, Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, camelo por camelo, enfim, é uma coisa complicada, o que que isso significava na época, fazia sentido, era um progresso, aos nossos olhos de hoje é um absurdo, aos olhos de Jesus já era um absurdo, mas lá na situação vivida por Moisés era um progresso, era um avanço, porque veja bem, o sujeito quebrava um dente seu, vamos pegar o exemplo do dente, o sujeito quebrava um dente seu, você lá quebrava todos os dentes dele, o sujeito matava um da sua família, você lá matava a família toda dele, ele falou, vamos botar ordem nesse negócio aqui, é uma questão de justiça, rudimentar, justiça rudimentar, bem, tacanha, mas era um princípio de justiça, quantos dentes seu ele quebrou? Um, então você só pode quebrar um dente dele, matou quantos da sua família? Um, então vá lá e mate um só, era um avanço, era um avanço, Jesus achou que tinha que mudar, então quando eu disse antes que ele foi tolerante, que ele foi condescendente com as práticas, com as coisas estabelecidas, foi até o ponto em que essas práticas não iriam interferir com o crescimento espiritual da pessoa, porque não dá efetivamente, todos nós vamos convir com isso, para conviver com esse princípio, ninguém vai conseguir evoluir espiritualmente na base do olho por olho, dente por dente, não podia ser assim, ele tinha que mudar, ele tinha que mudar, e aí foi quando ele estabeleceu a grande regra da não violência, eu porém vos digo, e aí se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda, essa especificação de bater na direita, é um negócio que a gente gosta das coisas bem detalhadas, porque tanto faz aqui como aqui, e se eu sou destro, o mais natural é que se eu for bater, eu vou bater na face esquerda da pessoa, a não ser que eu faça assim, isso é porque a gente gosta de especificações, então ele usou disso, mas não importa, o fato é que ele falou assim, se alguém te bater na direita, ofereça a esquerda, é o seguinte, deixe de lado a violência, evite o revide, evite a vingança, vamos parar com isso, não vingança, se alguém disputar com você, para tomar tua roupa, tua vestimenta, dê também a capa, não discuta, não crie problema, seja pacífico, se alguém te obrigar a caminhar mil passos, caminhe com ele dois mil, ou seja, não tem problema, não crie dificuldade, quando alguém fica tentando criar caso, criando dificuldade, não entre nessa, seja pacífico, é a teoria da não violência, e ainda uma outra última, que às vezes arrepia bastante gente, ele falou assim, dá a quem te pedir, aqui é um estímulo à caridade novamente, mas, tem um outro ponto aqui, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes, isso, às vezes, arrepia muita gente, há pessoas que falam assim, você empresta dinheiro para um amigo, você perde os dois, perde o amigo e o dinheiro, mas, eu não vi ele falar em dinheiro aqui, não se desvie daquele que quiser que você empreste a ele, você pode emprestar, muita coisa, sem que sejam até coisas materiais, um livro, por exemplo, não, nem isso, você pode emprestar o ouvido, não é? Num momento de dor, de dificuldade, de desespero, um momento de aflição, vai fazer muito bem, é uma caridade que se faz, você pode emprestar a palavra, a palavra amiga, enfim, há muitos tipos de empréstimos proveitosos que podem ser feitos, benéficos, e que necessariamente não envolvam dinheiro, mas pode também envolver, se tiver para emprestar, empreste, foi isso que ele quis dizer, não é? Enfim, para não alongarmos excessivamente, só mais essa aqui, vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, às vezes odiarás o teu inimigo, vejam que isso era uma interpretação que muitas vezes determinados segmentos dos escribas, dos fariseus, tinham em relação às escrituras, esse negócio de amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não está na lei, não estava na lei, o que está na lei é para você amar o teu próximo e amar também o estrangeiro, em alguns casos, havia algumas exceções com relação aos amoneus, aos amalequitas, não sei quem lá, que havia uma determinação mais rigorosa, porque os judeus não foram bem recebidos por eles, etc, mas no geral, em diversos pontos da lei, a gente vai encontrar que era para amar também o estrangeiro, da mesma forma que amava o natural ou o irmão ou aquele mais de perto, mas eles haviam direcionado, não todos, mas havia facções deles que haviam direcionado esse entendimento e eles ensinavam no templo, então quando Jesus usa o verbo ouvir aqui, vocês ouviram o que foi dito, era exatamente por causa disso, porque no sermão da montanha ele está falando com o povo, a maioria dessas pessoas não tinha o hábito de ler as escrituras, o que que acontecia, eles ouviam no templo aquilo que os escribas, os pregadores, os religiosos ensinavam, e às vezes esses religiosos direcionavam o ensinamento de acordo com a interpretação deles, daí vinha isso, vocês devem amar o próximo e odiar o inimigo, porque o próximo deles era um deles, um outro judeu, um da família, um da mesma crença, etc. Então, Jesus estabeleceu depois, quando falou isso, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam, orai por eles, etc., etc., nesse momento que ele vai falar, sede perfeitos, como perfeitos é o vosso pai, porque Deus faz chover sobre justos e injustos, o sol se levanta sobre bons e maus, ele nos conclamava a imitar Deus nisso, a não fazer distinção de pessoas, e é exatamente este ponto que eu vou usar para encerrar a nossa consideração de hoje, estabelecendo mais uma semelhança, mais uma, com a doutrina espírita, aqui, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, item 20, uma pergunta endereçada pelo Kardec ao Espírito São Luís, Espiritismo, beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença, ou do mesmo partido, não, pois é sobretudo o Espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos, o verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Então, ficam aí essas breves considerações para as nossas reflexões. Muito obrigado a todos pela atenção, um bom domingo. Obrigado.